Aí mané, é geral de troco, geral de troco é a chacina, eu quero ver geral amigo Boa submusca em caldo, joga e foi no porta-maia A venda do mineiro deixa na beira da vaga Boa submusca em caldo, joga e foi no porta-maia A venda do mineiro deixa na beira da vaga Aí mané, é geral de troco é a chacina, eu quero ver geral amigo Boa sul, busque gás, o jockey foi no porta-bala Fazenda do Mineiro, deixa na beira da van Eu não tive intenção, desculpe Boa sul, busque gás, o jockey foi no porta-bala Fazenda do Mineiro, deixa na beira da van Boa sul, busque gás, o jockey foi no porta-bala Fazenda do Mineiro, deixa na beira da van Vou assuntos que garras, o joguei foi no porta-mã Fazenda do mineiro, deixa na beira da vá Vou assuntos que garras, o joguei foi no porta-mã Fazenda do mineiro, deixa na beira da vá